Eu sou a fuga do maluco, meu Ai, ai Me apaixonou por mim, meu Eu não me apaixonar 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 Se não te ama pra te achar, quando eu julgo eu vou desfavar Eu não consigo viver sem você, meu mamulé Se não te ama pra te atrar, quando eu julgo eu vou desfavar Eu não consigo viver sem você, meu mamulé Ele deve nos apaixonar, deve nos apaixonar, deve nos apaixonar Ele deve nos apaixonar, deve nos apaixonar, deve nos apaixonar Ele deve nos apaixonar Eu não consigo viver sem você, meu mamulé Eu não consigo viver sem você, meu mamulé Ele deve nos apaixonar, deve nos apaixonar, deve nos apaixonar Ele deve nos apaixonar, deve nos apaixonar Se não te ama pra te achar, quando eu julgo eu vou desfavar Eu não consigo viver sem você, meu mamulé Se não te ama pra te achar, quando eu julgo eu vou desfavar Eu não consigo viver sem você, meu mamulé 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 Obrigado.